A Rose é a nossa produtora e veio até essa clínica para um desafio. Mostrar a você a potência do Dermative 10. Ela me contou que a barriguinha ultimamente tem sido uma pedra no sapato. E quem vai cuidar da Rose é a esteticista Lohane. Depois de uma prosa, entra em cena a fita métrica. Anote aí a medida, 85 centímetros de abdômen. É todo um processo. Começa com um chazinho. O importante tirar as medidas é para mostrar o resultado na primeira sessão, já desde a primeira sessão. Então a gente mostra como o cliente está chegando na clínica. Após beber o chá, a gente já tira as medidas e no final do tratamento a gente consegue mostrar a quantidade de medidas que ele perdeu. Esse chá é termogênico que a gente dá aqui na clínica. Então ele ajuda já na perca de medidas, já quando você ingere ele. Então o chá é específico para a perca de medidas. Como ele é termogênico, ele vai ajudar na retenção de líquido. Você vai conseguir eliminar. Agora a Lohane usa esse aparelho que é de lipocavitação. Ele quebra gorduras. A gente potencializa. O aparelho vem já com as ondas, que consegue eliminar gordura. Conseguimos potencializar com o creme. O creme ativa a circulação e dá um resultado bem bacana no final. Ele emite ondas que implodem as gorduras. E essa gordura vai para a corrente linfática. A passagem e a drenagem no final da sessão é para isso, para a eliminação da gordura. E após 48 horas, o paciente tem que fazer exercício físico para eliminar essa gordura que foi implodida. São 25 minutos. Enquanto isso, a Rose relaxa. Afinal, é um tempinho de cuidado, né? Para pensar em si. Ah, e atenção. Sabia que o estresse pode piorar a celulite? Agora entram as mãos. Dá-lhe mais Dermativ 10. E força. Gente, a pele chega a ficar vermelha. Por quê? O movimento que eu faço da massagem já ajuda a ficar hiperêmico. E o creme, ele ativa a circulação sanguínea. Então, consequentemente, ele já vai ficar vermelho. Ele dá hiperemia na hora que você passa. O cliente sente já o creme agindo, porque ele vai esquentar, ele vai conseguir modelar o corpo da cliente. Então, o resultado do aparelho é potencializado com o creme. Entre o antes e o depois, existe o começo. É um processo demorado. É claro que você vai perceber os resultados assim logo nos primeiros dias. Mas não é milagre. É preciso nesse durante ter disciplina e constância. Foram ao todo pouco mais de 40 minutos de massagem com o Dermativ 10. E chega a hora da verdade. Foram embora, acredite, 3 centímetros. E será que a Rose ficou feliz? Animou demais. Já quero mais resultado. Já quero fazer mais para usar o biquíni no final do ano. Ah, mas não para por aí não, tá? São necessárias mais sessões e muita disciplina. Na verdade, isso é um tratamento contínuo, né? É conjugado com exercício físico, alimentação balanceada. Você consegue com o aparelho e com o creme até perca de 80% da gordura localizada. Isso é significativo. É muito significativo. Eu malho, né? Vou para a academia todos os dias. E tenho também uma alimentação mais saudável. Eu tento manter esse foco. Então, para todo mundo é importante também que faça, né? Porque não existe milagre, né, Mônica? Então, a gente tem que também estar focado nisso. Se você quer um resultado melhor. Agora, a próxima pode ser você.